Quatro... Três... Dois... Um... Os adversários estão atacando. Detenha a carga. Caramba! Não cai! Não morreu! Valeu! Aí, valeu! Ah! Um dos... Dechetto! Os Writados! Ergam os heróis! Apagando os luzes! Estou enxando! Estou jogando! Vai te botar pra cima! Vamos! Vamos achar! Antes que você se mova para trás, vai te dar barriga! Olha isso! Vai te botar! Olha isso! Não! Foi a verdade! Estou curada! Estão meados! É! Ergam os heróis! Tch! Tch! O seu anjo da Quartos está aqui. Fiquem atentos, eles estão bem pronto. 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 Fiquem atentos, eles estão bem pronto.